Já pensou ganhar dinheiro sendo integrador solar? Executar sua função de forma rápida e eficiente? Conseguir gerar propostas comerciais imbatíveis em apenas 2 minutos? E usando uma plataforma que pode ser acessada do computador, do celular e do tablet? Então você precisa conhecer a Solar Marketing. E a Solar Marketing é essa super plataforma de dimensionamento que utiliza inteligência artificial segundo equipamentos dos distribuidores integrados. E vocês, inscritos e seguidores aqui do canal, podem obter 20% de desconto mais uma surpresa extra acessando o link aqui na descrição do vídeo e fazendo seu cadastro para conhecer essa super ferramenta. Então não deixe de clicar aqui no link na descrição do vídeo. Vejam mais alguns itens que podemos encontrar na super plataforma da Solar Marketing. Comparativo de preço com mais de 50 distribuidores, incluído o comprador da Solar Marketing. Modelo de proposta personalizada e customizáveis. Automação dos processos. Documentos personalizados e possibilidade de assinatura com validade jurídica. Cálculo automático do índice de irradiância segundo a tabela da Crescerb. Preenchimento automático da tarifa segundo a distribuidora da energia. Dimensionamento do grupo A e do grupo B. Dimensionamento em múltiplas unidades com rateio automático de crédito. Gestão de projetos, negócios e atividades. Sem contar mais inúmeras ferramentas que você vai conferir lá no site da Solar Marketing. Você já parou para pensar o quão desafiador é gerir uma empresa de energia solar? Imagina só lidar com inúmeros clientes buscando propostas personalizadas. Analisar uma quantidade gigantesca de contas de energia. Pesquisar as melhores opções de equipamentos em diversos distribuidores. E ainda, gerenciar processos essenciais como engenharia, pós-venda e opções de financiamentos para o seu cliente. Realmente é muito para lidar, não é mesmo? Agora, imagine uma solução que simplifica todas essas complexidades. E organiza tudo numa interface intuitiva, simples e fácil de utilizar. Parece incrível demais para ser verdade? Apresentamos a Solar Marketing, a plataforma que coloca todas as ferramentas necessárias ao seu alcance. Você vai gerar propostas comerciais incríveis em segundos, além de gerenciar todos os seus projetos do início ao fim. Você vai contar com uma integração automática com mais de 50 distribuidores. Isso mesmo, você escutou certo. Tenha acesso a mais de 50 distribuidores e nunca mais perca tempo pesquisando preço. Ah, e só clientes Solar Marketing possuem acesso ao Solar Marketing Comprador Coletivo, que são tabelas de preços pré-negociadas entre a Solar Marketing e os principais distribuidores do mercado. Além disso, a Solar Marketing é uma plataforma inteligente. Deixe que selecionamos automaticamente qual é a concessionária de energia do seu cliente e já preenchemos todos os dados como tarifa e fio B. Inclusive, pode dimensionar para múltiplas unidades consumidoras. Mesmo combinando unidades dos grupos A e B, iremos calcular automaticamente o rateio de créditos e sugerir o kit ideal. E é justamente disso que gostamos. Automatizar tudo. Então deixe que a plataforma trabalhe por você, liberando o seu tempo para focar no que realmente importa. Por isso, só na Solar Marketing você consegue criar diversas regras automáticas. Por exemplo, por que não usar nossas automações para criar uma atividade para o seu vendedor? Lembrando ele de fazer um acompanhamento do seu cliente após uma proposta ter sido enviada. Você pode, inclusive, gerar e assinar documentos com validade jurídica. Serão todos os seus documentos e contratos que requerem assinaturas ou não, em um lugar só, e podendo ser gerados a um clique do mouse. Ah, e você pode solicitar análise de crédito e contratar financiamentos para os seus clientes com as melhores taxas do mercado e linhas exclusivas, através da Solar Marketing Financiamentos. Impressionante, não é mesmo? E acredite, isso é apenas uma parte do que a Solar Marketing pode e irá fazer pela sua empresa. Vejam, pessoal, agora estamos dentro da plataforma Solar Marketing e vamos olhar aqui algumas funcionalidades. Estamos aqui no menu Módulos, onde a gente pode verificar todos os módulos fotovoltaicos existentes por potência, quantidade de células, eficiência. Por exemplo, vamos pesquisar aqui módulos de 550 watts. Então a gente digitou aqui, já apareceu aqui todos os modelos de 550 watts com a quantidade de células e eficiência. E aí eu posso escolher o módulo dependendo da eficiência, da potência, da marca, tudo de acordo com a vontade do seu cliente. Vamos aqui, inversores. Da mesma forma, a gente tem aqui vários fabricantes, vários modelos, várias potências. E muito mais você vai encontrar aqui dentro da plataforma da Solar Marketing. Agora visite o site e confira tudo isso.